Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida Passou tudo pro seu nome, só não barro a bebida Tiro o céu para a rua, com a casa e a mar Assim, 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 assim Te dou cama, dou comida, te entrego a minha vida Passou tudo pro seu nome, só não barro a bebida Daquele garoto, que sentou do seu lado E se ofereceu um relevo, pensando em seu passado Lembra daquele rapaz, que você lhe dava embora Nas paredes da escola Aquele garoto, que sentou do mar assim Pocando aqui com o São Michel Com esses pais mais apaixonados, né? Lembra daquele garoto Com esse todo do seu lado E se ofereceu um relevo Do São Luís, seu passado Lembra daquele rapaz Que você lhe dava embora Que escrevia esse amor Nos paredes da escola Aquele garoto, que sentou do mar assim Quando a tempestade se pegou Daquelas flores que deixavam no cordão Que sempre vinha assinado no cartão Eu vi, eu vi você falar de outros amores Eu vi no mundo e não perdi as flores Por quanto tempo eu visei a frase certa Pra te mostrar que eu era Aquele garoto, que sentou do marinho De mais nada E a dor não a meu amor De uma triste ilusão A das ervas que eu fiz Poi deixar você E eu não alço a mesa A solidão Como eu fui magoar, o meu grande amor Como eu pude esquecer, o amor que ensinei Quem tá apaixonado, canta comigo Vou te voar, como o mar se voar Cada ano Não sei E na esquina com o inserido Quando eu fiz o seu mar se voar Como eu fiz com a dor Como eu fiz com o清 Postal Como eu fiz com o frio Eu fui magoar, o meu grande amor Não comeu, pois eu vi no amor que se dê Se vai, como uma relação O vovó dá pra tudo que é meu Mas vou usar a porta, sei que vou chorar Pois eu vi no amor